Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do bem. Como é que vocês estão? Eu estou muitíssimo bem, graças ao bom Deus. Seguinte, vou tratar as aves, recolher uns ovinhos e mostrar uns pintinhos que nasceram já faz um tempinho e eu não mostrei para vocês aqui no canal. Beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Não vou seguir exatamente a ordem que eu falei para vocês, mas aqui, gente, estão os pintinhos que nasceram. Já tem uns dias bons, tá? Olha só, são cinco pintinhos, quatro deles são o filho dela com esse senhor aqui. Belíssimo, maravilhoso. E um deles, gente, é filho da Luma com o Nathanael, tá? O que tem o pezinho torto. É o último lá de trás. Não vai dar para vocês verem aqui agora. Cadê? Esse aqui, ó, de trás aqui. Está vendo só lá? O pezinho dele é torto. Então, eles estão aqui com a Ariana, gente, uma mãezona. É a primeira vez que ela chocou. Ela nunca tinha ficado choca aqui em casa. Ela já tem mais de um ano e meio, quase dois anos, se não tiver mais de dois anos. E até então nunca tinha chocado se mostrou uma excelente mamãe, tá bom? Aí eu tirei a água deles aqui. Ela estava solta, na realidade, e prendi agora para tratar. Beleza? Então agora, bora tratar da galera. Começaremos aqui, ó, por essa galera. Os pintinhos da pérola, gente, está nascendo. Uma coisa sinistra aconteceu. Eu mostro para vocês no próximo vídeo. Um tasquinho para elas. Bora aqui para vocês agora. Um tasquinho aqui. Um tasquinho aqui. A outra galera aqui, ó, já está desesperada também. Vamos, ó, ventania. Vamos, vamos, vamos. Um tasco aqui. E eu sempre coloco um tiquinho ali também, tá, gente? Agora eu vou lá pegar outra dessa daqui. E distribuir para eles novamente. Simbora. Voltei. Aí a gente bota mais um tasquinho aqui. Aqui eu não coloco muito nem, porque o papo delas está estourando já, sabe? Mas, né? Inclusive a Lupita estava botando já. Eu volto aqui para a gente ir. Para a gente não, né? Para eu recolher os ovos. O Marques está aqui, gente. Olha como que ele está lindão. Não perde a oportunidade de comer. A Cidinha está ali, ó. Torcendo para a Cidinha ser de ovo azul. Está lindona também. Qual das bramas que eu estava botando agora, gente? Nem ideia. Tem que esperar elas virem para cá de novo. Tem como diferenciar elas, gente? A partir da crista, tá? A crista delas é bem diferente uma da outra. Então, tem como a gente diferenciar. Essa daqui, ela tem o pezinho coisado, ó. Você está vendo, né? Ela tem o pezinho torto. E as outras duas, dá para diferenciar aí, na crista. Maria está chota. Aqui no Ventania, gente, eu soltei a Amélia, tá? Por quê? Ela... Os ovos dela, gente, não estavam agalados. Eu presumi que sejam os ovos dela, sabe? Então, eu soltei a Amélia e coloquei aqui a Marieta, que está chota faz 75 anos e nunca tem sorte com os fidelos. Então, ela vai ficar aqui. A Shakira vai sair, provavelmente, porque... Ela está chota. Né? Então, vamos mudá-la de lugar. Galerinha daqui alimentada. Agora, nós vamos passar lá para o departamento dos soltos e desesperados. Vamos lá. Sim, bora, né, cara? Sim, bora. Eles sempre acompanham, gente. Mas eles não estão com muita fome, porque ontem eu joguei milho aqui e sobrou bastante, sabe? Então... E tem uns pintinhos perdidos aqui, gente. Eu vou fazer uma... Uma manobra, porque está morrendo bastante. Eu estava deixando eles presos. E como está muito calor aqui, né? Estou perdendo bastante por causa disso. Ó, vocês viram, né? Bartolomeu aqui, ó. Batendo no Nathanael. E quem está cuidando, gente? Escandalosa. Adotou os fiques, ela nem chocou os ovos. Mas está tudo certo. Bora ali para o outro lado, que a turma do outro lado está mais desesperada do que esse. Esses aqui estão de boa na lagoa. Bora, amigada. Bora! Bora! E voltando para cá, gente. Sempre joga um pouquinho aqui também. Para elas não perderem o costume do milho e se acostumar só na ração, sabe? E aqui do outro lado também. Você vai comer não, Shakira? Olha lá, ó. Depois fica reclamando que não tem comida. E o ventaninha está bonitão, gente, ó. Aí, agora ela saiu. Ela não botou, gente. Ela realmente está chocada. Simbora, galera. Simbora que nós temos que recolher o ovo ainda. Bem tranquila, graças a Deus. Vai devagar aí, Ariana, doido. Olha lá, gente. Jogou o pinti lá longe. Mulher de Deus. Olha ali o outro que ficou coisado. Espera aí, tia de Deus. Espera aí, gente. Vou ajudar. Pronto, gente. Deu tudo certo. Tudo certo. Graças a Deus. Cuidado aí, mulher. Visericórdia. Para que isso? Não precisa disso, não. Por último, mas não menos importante. Eu coloco ração aqui para eles também, tá? Dois bebedouros ali ao fundo, precisando ser lavados. E é isso, gente. Finalizamos então a parte da alimentação das aves, beleza? Agora eu vou lá pegar uma bandejinha para a gente recolher ovo. No sábado à noite, gente, eu vim fazer a coleta dos ovos da semana, recolhi 30 ovos. E hoje eu vou fazer de novo, que aí eu vou colocar todo mundo chocar. Começaremos a coleta dos ovos aqui na Baia do Roco. Tá? Nós temos aqui um, dois, três ovitios. Esse aqui é da Lupita. E esse aqui também é da Lupita. Esse aqui é da Mia. Então eu marco eles, gente, para eu não embananar lá na hora de colocar chocar. Devidamente marcado. Sempre coloco o nome do reprodutor, tá? E aí fica mais fácil na identificação. Colocar na bandejinha aqui e bora para as belezuras aqui do lado. Aqui do lado nós temos quatro ovitios. Dois das Bramas. Bem pontudo, né, gente? E dois da Maria, tá? Vou marcar aqui também. Marques. Esse das frangas aqui, gente, é de sábado. E esse aqui é de ontem. Não, esse é de sexta e esse é de sábado. De hoje ainda não botou. Marcadinhos também. Agora é só guardar. E ó, teremos outro ovinho ali hoje, pelo jeito. A dona bonita já voltou para o ninho aqui. Mas com licencinha que esses ovos aqui não pertencem a você não, tá? É só esse aqui mesmo. Só. Três ovinhos. Esse aqui é dela. Guardados e marcados. Partimos ali para fora agora para a gente pegar os ovos das galinhas que estão com o frango barbudo de topete. Aqui é onde a Ariana chocou, gente. Tem um, dois, dois, quatro ovinhos. E no outro o ninho ali tinha mais um. Então como ele não tem nome e ele está aqui de forma provisória, eu coloco a marcação F, T, B. Tá? Frango de topete barbudo. Ou frango de topete barba, tanto faz. Beleza? E aqui, gente, eu tenho que terminar de arrumar esses ninhos ainda. Vou fazer um vídeo só para isso. Mas a Samanta está botando aqui, tá? E a Gisela, esses ovinhos de garnisé da Gisela. Então eu vou recolher mais esses dois ovinhos aqui, que eu marco com Nathanael. Só lembrando, gente, que esses ovos que eu recolhi hoje não são só de hoje, tá bom? São de sábado para cá. Então sábado, hoje é domingo, domingo, tá? Tem alguns também que é de quinta e sexta mais ou menos. Que no caso são os ovos do frango de topete barba e da Samanta aqui, beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.